Em decorrência da greve dos Correios em todo o Brasil, a agência-sede de Camassari, localizada aqui no centro da cidade, funcionará em plano emergencial, com alteração de alguns serviços, conforme um comunicado disponibilizado aqui no local. A greve teve início na noite desta terça-feira, após assembleias realizadas em todo o país, e tem o objetivo de defender a estatal contra a privatização proposta pelo presidente Jair Bolsonaro. O comunicado exposto na entrada da sede em Camassari, anuncia que a unidade funcionará das 8 às 11 horas, realizando apenas atendimento para serviços expressos.